Hoje o pó de ouro será muito importante e eu desejo nesse momento muito pó de ouro na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua família, nos teus amores, muito pó de ouro. Olha, esse vídeo vai mudar a tua vida completamente, fica até o final desse vídeo que eu vou te dar códigos, códigos secretos maravilhosos, poderosos, que vão mudar assim toda a tua estrutura, toda a estrutura. E aí, você já pensou como é que tá teu corpo? Tá inflamada ou não? Tá com peso legal? Conta pra mim, tô doida pra saber. Olha, acontece que aqui no Brasil, gente, a cada 10 pessoas que nós olhamos, 8 delas estão acima do peso e isso tem gerado muita preocupação. Tem uma pesquisa que diz que até 2050 teremos uma sobrecarga de pessoas obesas. Você já se perguntou isso? Será se você será uma obesa ou um obeso em 2050? Eu espero que não. Mas se você fizer tudo que eu te conto aqui, você não será jamais, 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 jamais. Olha só. Jamais você será uma pessoa obesa ou uma pessoa triste ou uma pessoa deprimida. Com os mistérios que eu vou te contar nesse vídeo. E aí, como é que tá a tua BDNF? BDNF é, no teu cérebro, é um hormônio, hormônio da felicidade. Que eu te ensino como aumentar também essa BDNF. E eu te ensino muito mais como você conquistar tua casa, como você conquistar uma vida de prosperidade. Ó, eu vou te dar 10 passos aqui nesse vídeo que vão mudar tua vida completamente. Corpo que você tá escolhendo. Qual a casa que você está escolhendo. Qual o trabalho que você está escolhendo. Você já pensou nisso? Como é que tá a tua mente? A tua mente tá funcionando do modo certo? Tem um escritor, Wallace DeWater, Wallace DeWater, como ficar rico, do livro Como Ficar Rico, que ele ensina. Isso aí que eu tô te falando. Funcione do modo certo. Como é? Será se você está do modo certo? Conta pra mim também. Aqui. O primeiro passo. Aceite mudanças. Não aceita que a tua vida vai ficar estagnada a vida toda. Vai ficar uma pessoa desempregada, uma pessoa mal amada, uma pessoa com peso acima. Não aceite isso, não. Não aceite. Aceita uma nova vida. Eliane, eu quero mudança. Eliane, eu quero uma nova vida. Fala aqui pra mim. Eliane, eu aceito mudanças. Primeiro passo. Aceite mudanças. Dois. Passo dois. É coma para viver e não viva para comer. É. Faz parte da felicidade também. Faz parte também da lei da atração. Você não quer conseguir casa, carro, apartamento, relacionamento? Você não quer uma mudança de vida? Então, por que será que aqueles países lá, os chineses, né? São pessoas, você vê que são pessoas magras, né? Se você der uma olhada, eles são magros. Os japoneses são magros. Tem um estudo da... Olha, gente, eu tô falando de saúde. Opa, Eliane. Ó, para aí. Hater. Eu tô falando aqui de saúde. Eu quero que você seja saudável. Eliane, eu estou acima do peso, mas eu estou feliz. Então, tá tudo bem. Será que você vai conseguir realmente gerir uma empresa, uma empresa de grande porte? Você vai estar com a energia boa para gerir, para dar conta do recado, não? Você vai dar conta do recado? Se sim, tá tudo bem. Segue, segue o baile. Vamos lá. Três. Seja paciente consigo mesma. Não queira que de um dia para o outro já esteja da tua forma. Vá com calma. Não coloque os carros na frente dos bois. Exercício do espelho. Gente, eu amo esse exercício do espelho. Amo. Todas as vezes que você olhar para um espelho. Faça de conta que isso aqui é um espelho. Todas as vezes que você olhar para um espelho, você vai dizer... Espelho, espelho meu, existe uma mulher mais linda do que eu? Claro que não. Eu sou linda. Eu sou maravilhosa. Eu sou especial. Eu sou abundante. Eu sou criativa. Eu sou vencedora. Eu sou rica. Eu sou rica. E aí vai. O exercício do espelho não pode faltar na tua vida. Na tua história. Mantras. Esse mantra aqui, você... Se você falar ele sempre, ele vai te ajudar bastante. Ó, Deus me ama e me conduz. Deus me ama e me conduz. Deus me ama e me conduz. Fala agora, hein? Deus me ama e me conduz. 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 Tá no carro? Deus me ama e me conduz. Tá lavando louça? Deus me ama e me conduz. Tá estudando? Deus me ama e me conduz. Tá certo. O puxão de energia sempre será uma benção. E falar nisso, aqui no canal tem vários puxões de energia. Faça. Vai te ajudar muito a se conectar com o Todo-Poderoso. O sétimo. Matricule-se em uma academia. É. Faz parte da saúde. Você quer ser legal, bonita, rica. Matricule-se na academia do teu bairro. Nem que seja pra andar de esteira. Nem que seja pra andar de bicicleta. Aos poucos você vai, opa, opa. E vai melhorando, você vai querendo pegar um pezinho. E vai restabelecendo a tua saúde. Olha, eu quero que a população brasileira seja uma população saudável. Saudável. Feliz. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Oito. Respire, ó. Sorte. Respire. Não esquece de respirar. Sorte. Nove. Seja a mudança que você quer no mundo. Olha. Seja você o amor da sua vida. É você que tem que se amar. Seja você a grande mudança. O décimo. Escreva a carta para o universo. Gente, eu amo isso aqui. Escreva a tua carta mágica. Você já sabe fazer a carta mágica. É simples. Isso aqui é a carta mágica. Eu fiz. Eu já fiz várias cartas mágicas. Várias. Eu fiz quando eu estava lá no Tocantins. Lá na minha terra. Lá em Cristalândia do Tocantins. Quando eu estava naquele baixa. Naquela situação mais difícil do mundo. Eu fiz a carta para o universo. E eu fiz aqui no Rio de Janeiro. Fiz já várias cartas. E soltei. E você vê. Soltar é muito importante. E você vê que eu só tenho crescido. Só tenho melhorado. Como é que você faz a tua carta? Você pega um lápis. Eu prefiro lápis. Aqui é uma caneta. Mas eu prefiro lápis. Você vai e coloca. Querido universo. Eu estou hoje. Coloca a data de hoje. Eu estou feliz e grata. Porque eu estou com 62 quilos. Eu tenho a família estabelecida. A minha vida está plena. Eu estou saudável. Detalhe. Você escreve a carta. Mas escreve no presente. Você pode não ter nada na vida. Você pode estar ferrada. Mas você escreve no presente. Eu já consegui. Entendeu? Querido universo. Eu estou feliz e grata. Começa assim. Eu estou feliz e grata. Porque eu estou num apartamento gigante. Porque eu tenho um marido legal. Porque eu tenho filhos maravilhosos. Eu já tenho. Eu já tenho mesmo isso. Eu tenho uma vida de princesa. Escreve tudo o que você desejaria alcançar. E aí você vai guardar. Não precisa ficar lendo, não. Só guarda a carta. Guarda. Eu aconselho que você tenha teu caderno da gratidão 5. Escreveu. Soltou. E aí? Agora, nesse outro passo. Ao invés de ser 10, eu vou colocar 11. 11, faça perguntas mágicas. As perguntas sempre vão abrir portas para você. As perguntas, elas te levam a se conectar com o divino. Com o teu anjo da guarda. Com a divindade que habita em você. Com o ser poderoso que você é. Eliane, como é que eu vou fazer essas perguntas? Vamos lá? Respira, solta. Respira, solta. Como pode melhorar a minha vida? Quem sou eu hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras eu terei. O que se requer para eu acessar a máxima potência do meu ser? O que se requer para eu acessar a máxima potência do meu ser? Universo, o que se requer para eu acessar a máxima potência do meu ser? Como eu posso ganhar o máximo de dinheiro possível nessa vida? Sim, universo, como eu posso ganhar o máximo de dinheiro possível nessa vida? Como eu posso ganhar tanto dinheiro que eu nem consiga contar? Como eu posso ajudar o máximo de pessoas possíveis nessa minha existência? Universo, quem sou eu hoje? Como eu posso ter um corpo saudável? Com saboneteiras, abençoado e rico. Universo, o que eu estou fazendo que se eu não fizer, mudaria toda a minha vida? Universo, o que eu tenho que fazer nessa vida? Para mudar minha vida completamente para uma vida de riqueza, prosperidade e muito dinheiro? E aí, como pode melhorar mais ainda? E aí, você gostou desse vídeo? Se sim, me conta aqui. Não esquece de compartilhar para pessoas que você ama. Tudo é possível nessa existência. Basta você se abrir para receber o melhor da vida. E aí, gostou? Ah, que bom! Já estou finalizando o vídeo. Quero dizer que eu amo você. É uma gratidão muito grande estar aqui compartilhando um pouco da minha vida. E aí, e é isso. E é isso. Ah, você ainda não entrou no meu grupo VIP de WhatsApp, né? Entre. Entre, será uma bênção. Beijo seu. E aí, você ainda não entrou no meu grupo VIP de WhatsApp.